Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Marca aí embaixo pra receber as notificações, marca no sininho aí. É muito importante pra você se marcar. E não esqueça de deixar um like aí se você vem acompanhando os meus vídeos, vem extraindo informações legais pros seus estudos aí de produção musical, mixagem e masterização, seus estudos e seus trabalhos do dia a dia. Nesse vídeo aqui, eu decidi falar um pouquinho mais sobre algumas das etapas do processo de produção musical. É interessante a gente discutir um pouquinho disso, porque às vezes a gente fica muito focado só em o matemático. A gente tá falando de mixagem, especificamente falando de algumas ferramentas, enfim, utilização de equalização, compressão, essas coisas. Ou falando de masterização, inclusive tem aqui no canal também uma série completa onde eu abordo várias coisas de masterização. Muita gente me pergunta, e aí eu sempre respondo, dá uma conferidinha na série Análise de Mixagem. Em breve tem mais vídeos também lá. Análise de Mixagem, a gente fala muito sobre analisar as mixagens e também a gente acaba abordando a masterização, porque em todos os vídeos eu faço a masterização das músicas. Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai discutir um pouquinho do papel, porque assim, o processo de produção musical é um processo muito amplo, né? E aí todo mundo pergunta aquela velha questão, assim, caramba, a gente ouve o som lá dos gringos e tal, por que que é tão legal? Esse final de semana mesmo eu dei um curso aqui de mixagem e o pessoal fez essa pergunta, a gente discutindo sobre vários assuntos. Eu falei assim, ó, só tem uma resposta possível pra isso. Por que que o som dos caras, não só o som dos caras, dos gringos, enfim, qualquer som que você ouve, você curte, por que que esse som é bem sucedido? Bom, primeiro lugar, todas as etapas do processo de produção musical são bem coerentes e são bem feitos. Então não adianta a gente achar que a gente tem uma produção musical mais ou menos, que a gente vai ter uma mixagem top e vai ter uma masterização top e o som vai ficar top, porque não vai. A gente tem que sempre lembrar que o processo de produção musical é um processo muito amplo. A produção musical começa quando você escolhe a música que você vai gravar, já começa daí. Então, você como produtor musical, se você tiver a oportunidade de chegar com o seu artista e você fazer uma escolha das músicas, né? Às vezes o artista quer gravar uma determinada música e você fala, Cara, essa música não tem tanto, não dá pra explorar tanto, às vezes não tem tanto a ver pra explorar a sua voz o melhor possível. Enfim, só de você escolher a música certa ou a música melhor, você tende a ter um processo muito melhor no final, um resultado muito melhor no final. Então vem da escolha da música, depois vem da criação estética dos arranjos. Como que vai ser o arranjo? Se vai ser violão e voz ou não? Vai ser banda e voz ou não? Vai ser tudo eletrônico, com um arranjo diferenciado, um arranjo exótico, enfim. Essas escolhas começam a definir a qualidade do seu produto. Depois tem a parte de cravação, aí depois você tem a parte de edição, mixagem e masterização. Então, quando você ouve uma música e você curte, todas as etapas são bem sucedidas, né? Não é tipo você fazer uma gravação de qualquer jeito, uma produção de qualquer jeito e achar que na mixagem você faz mais ou menos e a master vai salvar. Também não funciona, né? Então eu resolvi comentar alguns aspectos aqui sobre o papel, pelo menos das primeiras etapas aí, quando a gente fala de produção versus mixagem, né? Quando a gente tá falando de produção no sentido de criação, tem uma expressão que definiria muito bem. O que é quando você pensa em produção da música, né? Ou a produção musical como um todo? A produção musical é o seguinte, você pega o produto final, né? É como se você fizesse uma equação matemática, tipo, composição mais produção igual a resultado final. Então, a diferença entre o resultado final e a composição é a produção, né? Às vezes a produção é muito simples, às vezes a produção é mais complexa ou mais robusta, né? Então, tudo que você adiciona ou você transforma numa composição, né? É o que a produção faz, né? Então, quando você pensa no processo de produção, entram várias coisas. Você pode dividir a produção em termos de criação em duas etapas. A parte, eu até anotei algumas coisas aqui. A parte dos arranjos, né? A parte musical, ou seja, a escolha do tom, escolha do tempo da música. Esses dois pontos são fundamentais também quando a gente tá fazendo uma criação. Você pensar nos arranjos, a escolha dos instrumentos que vai ter. Será que vai ser tudo gravado? Será que vai ser instrumento virtual? Isso tudo começa a definir a parte musical. E depois tem a parte técnica, que é a gravação propriamente dita. E aí leva em conta a escolha dos timbres no amplificador, a escolha do tipo de bateria, a afinação das peças de bateria, a gravação no estúdio propriamente dita, né? Então, todas essas são considerações que a gente tá fazendo na parte de produção ainda enquanto criação, vamos dizer assim, né? E aí, muita gente acaba confundindo porque hoje em dia acaba que as tarefas começam a se fundir muito. Mas eu acho que quanto mais a gente compreender essas tarefas de forma separada, mais êxito a gente vai ter no nosso trabalho. Então, eu sempre comento com a galera porque eu recebo muito trabalho pra mixar e às vezes quando eu recebo coisas pra mixar, muitas dessas coisas que eu vou falar agora ainda estão pendentes. E é interessante que elas não estejam pendentes pra fazer com que o processo de mixagem seja realmente efetivo, tá? Olha só, algumas coisas que a gente deve levar em consideração que são considerações pra fase de produção enquanto criação, tá? A gente deve sempre se preocupar com essas tarefas durante a produção, evitar de deixar isso pra mixagem, tá? Por exemplo, edição. É uma das coisas que eu pego, às vezes eu recebo muita coisa pra mixar e o trabalho ainda, tipo assim, ele tem algumas edições, mas tem muita coisa por acabar ainda. Tem coisas básicas que às vezes a galera não se preocupa. Por exemplo, é apagar o áudio quando o track não tá tocando. Principalmente o track de voz, eu vejo esse erro direto. Tipo, o cara canta um trecho, aí tem um espaço, aí depois tem outra parte da voz, tem um espaço, e aí entre os espaços tá ligado o sinal do microfone. Então, você ouve o cara respirando, você ouve o som do fone de ouvido, você ouve o barulho do lábio do cara, enquanto ele não tá cantando. Então, isso é uma coisa que você tem que fazer na produção. Durante o processo de produção e criação, você tem que editar isso. Você tem que editar, sei lá, se tiver um take errado, você tem que trocar o take ali. Se tiver uma palavra errada, você tem que trocar o take ali. Não deixa o cara da mixagem fazer isso. Ou mesmo que você for mixar, não deixa pra durante a etapa de mixagem você pensar nisso, porque simplesmente você vai demorar infinitamente mais tempo pra mixar, porque o seu cérebro toda hora você vai tá ouvindo a música, você vai tá pensando na equalização da caixa, de repente, puta cara, esse take da voz tá errado, não era esse. Aí você desvia o foco do seu cérebro pra uma outra coisa. Aí, daqui a pouco você tá pensando no som do violão, ah, putz, tem uma parte aqui da bateria que tá atrasando. Ou seja, você não editou a bateria o suficiente durante a parte de produção, né? Então, quanto mais você focar, o que é produção? A produção é a criação do conteúdo, é a criação do conteúdo. O que é a mixagem? A mixagem é a organização do conteúdo, tá? Na minha cabeça, eu sempre separo muito claramente as coisas, tá? Deixar o mínimo possível de coisas de criação pra mixagem, porque senão o seu processo de mixagem não flui, né? Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o tempo que a gente gasta pra fazer uma mixagem e tal. A gente consegue fazer uma mixagem muito rápida, desde que a produção esteja resolvida. Se a produção não tá resolvida, aí você não acaba a sua mixagem, né? Uma outra coisa também, afinação de voz, afinação de instrumento, ajuste de instrumento, de tempo e afinação, o que quer que seja. Cara, mate isso na parte de produção. Não mande nada pra alguém mixar com a afinação errada, ou com a voz muito afinada, ou com a voz sem afinar nada, né? Caso a sua produção precise de afinação, porque nem tudo exatamente precisa de uma afinação muito perfeita. Mas, enfim, se você tiver que afinar alguma coisa, resolva na parte de produção. Consolide todos os seus tracks, né? Isso é importante, consolide os tracks. Tudo que tem afinação, sei lá, você tem um Melodyne ali, faça o print dos áudios nos tracks, né? Uma outra coisa também que eu vejo cada vez mais, porque, assim, a gente tá vivendo um momento muito globalizado, tecnológico. Tudo é fácil. Então, por exemplo, eu sou guitarrista. Eu vejo que muita gente fala assim, não, eu vou gravar guitarra no meu estúdio. O cara pluga a guitarra na interface, né? Grava a guitarra em linha e tá falando, ah, vou usar um plugin. Ah, ou eu vou fazer um reamp da guitarra. Beleza, você pode fazer isso. A questão é, não deixe essas opções de reamp, essas coisas, não deixe muito pra mixagem. Resolva na criação do conteúdo, ou seja, na produção. Tem muita gente que grava assim, ah, vou gravar guitarra com cinco microfones e mais um canal do Direct que eu ainda posso usar pra fazer um reamp depois. Cara, quanto mais decisão você deixar pra tomar depois, mais lento vai ser o seu processo, menos você vai resolver. Porque quando você tá criando, você tá no calor do seu fluxo de pensamento. Então, se você tiver uma ideia de um som, de um timbre, printe esse timbre, né? Salve esse timbre, direcione esse timbre. Porque o que acontece é, quando você define um timbre de guitarra, quando você define um timbre de bateria, tudo que vem tocando depois vai se inspirar inconscientemente nesse som que tá gravado. Então, assim, se você grava um som de guitarra com pouco drive, aí você fala assim, ah, tá com pouco drive, beleza. Aí todo mundo vem tocando em cima. A galera vai ouvir aquilo ali, vai fazer a performance em cima de uma pegada, de um som de guitarra com pouco drive. Então, se gravar o baixo depois da guitarra, por exemplo, o baixista vai ter uma performance. Se gravar um piano depois da guitarra, o pianista vai ter uma performance. Se gravar o vocal depois da guitarra, o vocalista vai ter uma interpretação, vai ter uma performance. Aí chega no final, você fala, não, cara, eu queria essa guitarra, na verdade, era com muito drive. Então, acaba que todo mundo tocou em cima de uma ideia que não é a ideia final. Então, a sua produção fica um pouco estranha. Então, quanto mais você definir as coisas, tipo, eu quero assumir que o som é esse, eu quero assumir que o som é aquele, a sua música vai crescendo pronta. Quanto mais você tomar essas decisões, mais rápido é o seu processo e mais eficiente é o seu processo. Eu lembro quando eu estava lá na Berkeley, ainda fazendo faculdade e tal, teve um amigo meu, eu aprendi muito isso com ele. A gente ia gravar as coisas e tal, às vezes eu ficava assim, cara, grava mais um take, grava mais um take. Depois a gente escolhe, ele falava, cara, não, vamos gravar e já vamos escolher, para a gente não ter muita decisão depois. E aí, com o tempo, eu botei aquilo na minha cabeça, eu falei, cara, é verdade. Eu acho que quanto menos decisão a gente tiver para as etapas da frente, tipo para a etapa de mixagem, para a etapa de masterização, mas a gente resolve, né? Então, hoje em dia, quando eu vou produzir alguma coisa, tipo, ah, vou gravar o take de violão e o take de guitarra. Vamos gravar, grava um take, beleza, esquentou, pegou a manhã, beleza. Grava o segundo take, tá ok, beleza. Vamos ouvir, vamos ver se tá legal. Às vezes o violonista ou o guitarrista ou o vocalista quer fazer mais um take, faz. Mas já vamos começar a editar aqui, já vamos começar a editar no sentido de escolher os takes, vamos escolher os takes aqui, entendeu? Porque você tá no calor da gravação. Se você deixa pra escolher take durante a mixagem, meu amigo, pode esquecer que você não vai conseguir mixar. Porque, assim, por experiência própria, eu já passei por diversas situações de, sei lá, gravar cinco takes de voz. Aí, sei lá, um mês depois você vai pegar o material pra começar a mixar, você não vai lembrar qual take era o melhor, você vai começar a fazer aleatório, você não vai ter feeling no negócio, né? Então, durante o processo de produção, à medida que o cara vai gravando os takes, inclusive, eu tô gravando, tô fazendo a monitoração das letras e tudo mais, eu já vou deixando na caixinha de comentário que tem lá no Pro Tools, né? Eu já vou deixando, ó, take 1, tá bom. O take 2 tá legal também, mas o refrão não tá tão bom. O take 3 tem o verso e o refrão bom, mas a parte C tá mais ou menos, de repente pega a parte C do take 2. Eu já vou deixando comentários, porque eu já sei que mesmo que não dê tempo de editar tudo ali, ou escolher tudo ali, eu já tenho as minhas dicas. Então, eu já tô deixando dicas pro que eu tenho que fazer, tá? Mas, na maior parte dos tempos, na maior parte das vezes, hoje em dia, o que acontece é, eu acabo de gravar a voz com o cantor, ele senta do meu lado, a gente já vai escolhendo o take. Mesmo que, na hora que eu venha editar, antes de mixar, eu ainda troque uma coisa ou outra e tal, mas o calor do feeling ali dos takes ainda tá na minha cabeça. Então, eu já sei, na hora que o cara tá passando, eu falei, cara, o take 2 todo é muito bom, só tem umas partes que a gente tem que pegar. Eu já ponho o take 2 como principal, a gente já começa a editar ali, já resolve, a gente começa a ouvir a voz pronta, né? Quanto mais decisões corretas a gente toma nessa fase de criação, melhor. Evite deixar isso pra fase de mixagem. Aí, assim, eu coloco também a questão dos timbres, né? Quanto mais você definir os timbres durante a criação, melhor, né? Não faz muito sentido você deixar tudo pra resolver na mixagem. Se você tem um timbre de piano pra escolher, escolhe durante a criação, escolhe durante essa gravação, né? Se você tem que fazer um ramp da guitarra, faça aí, não deixe pra mixagem, não, porque senão você vai começar a pesar muito pras etapas posteriores. Senão, daqui a pouco vai estar chegando na masterização, você vai estar, cara, eu acho que o timbre do baixo não é esse. Já era, entendeu? Você tem que resolver uma etapa, depois você resolve a outra. Faça o melhor possível em cada etapa. Por isso que os sons bem-sucedidos são bem-sucedidos. É simplesmente cada etapa ela é bem resolvida e coesa. Tipo assim, você escolheu a música, é essa? Acabou. Assuma que você escolheu. Você vai fazer a gravação, gravou com esse timbre, beleza, é esse, acabou. Assuma que você gravou com esse timbre. Aí, na mixagem, você consegue fazer manipulações de áudio pra fazer aquele timbre encaixar na música. mas a escolha do conteúdo é feita durante a etapa de produção, né? E essa questão também da limpeza dos tracks que eu tava falando, de você tirar áudio onde não tá tocando. Tipo assim, se você tem uma bateria gravada, você limpar a sujeira dos tons, dos tambores ali, né? Tipo um gate manual, vamos dizer, só com edição. Isso tudo faça na etapa de produção. Quando o cara vai mixar, eu já peguei várias coisas que a galera me manda, às vezes eu tenho que parar. Ah, eu vou começar a mixar na hora que eu vejo o tom da bateria não tá limpo. Eu tenho que parar e limpar o tom da bateria. Daqui a pouco, ah, pô, a voz tá aberta nos momentos que ela não tá cantando. Tem que mexer. Ou às vezes, caramba, essa parada aqui não tá bem afinada. Aí você tem que parar e afinar. Então assim, o processo de mixagem vai... Toda hora você começa a fazer o negócio, pô, tem que parar. Aí toda hora você tem que fazer o negócio, tem que parar. Então assim, realmente, pra um processo de mixagem fluir, você tem que abstrair tudo que é edição, tudo que é criação de conteúdo. Daí a sua mixagem flui realmente porque você tá pensando como fazer o encaixe das peças. E o encaixe das peças depende do timbre. Aí às vezes você fez aquele negócio todo aí o produtor chega, cara, tá tudo legal, só queria mudar o timbre do piano. Cara, a mixagem é um processo tão detalhado quando você compreende ela que quando você muda o timbre de alguma coisa, você muda totalmente a relação entre as peças. Então se a música foi mixada, por exemplo, com um piano acústico, vamos supor, o arranjo tá todo em piano acústico, o cara chega assim, não, agora eu queria um piano Rhodes, um piano elétrico. Você pode mudar o timbre, mas às vezes a relação entre as coisas vai mudar completamente. Às vezes, a forma como você timbrou os violões faz sentido porque tinha um piano acústico. Quando você põe o piano Rhodes, às vezes você vai ter que pensar como aquelas coisas vão se organizar. Às vezes você não vai ter que mudar nada, mas às vezes vai, depende muito dessa mudança de timbre. Igual comentei a questão do timbre de guitarra. Você mixa a música com o timbre de guitarra mais leve. O cara chega, não, a gente queria um timbre com muito mais drive. Aí você faz o ramp da guitarra com muito mais drive, a relação entre os instrumentos muda. O médio agudo da música muda porque a guitarra com mais drive tem mais médio agudo do que a guitarra com pouco drive. Então assim, as decisões de mixagem são totalmente afetadas pelas decisões de produção. Então quanto mais você dividir esse processo e realmente fechar, lacrar, a produção está fechada. Mesmo que você tenha alguns ajustes finos, muito pequenos na mixagem, nada impede de você parar e arrumar. Mas quanto menos você tiver, mais efetivo e mais eficiente é a sua mixagem. É a mesma coisa para o processo de masterização. Depois eu vou fazer um vídeo falando também essa mesma relação entre a mix e a master também. Mas eu acho que dá muita dica para a galera que está produzindo aí porque muita gente se perde às vezes fazendo todas as etapas do processo e acaba confundindo muito. Para a galera que trabalha com música eletrônica acaba que a criação é muito fundida com a mixagem. Mas se na sua cabeça você tentar dissociar em alguns momentos o que é criação e o que é mixagem também facilita o seu raciocínio. Na hora que você fala cara, eu estou mixando não pensa se você tem que adicionar um layer de pad um layer de sintetizador porque senão a sua cabeça nunca vai resolver nem uma coisa nem outra. Você fica sempre dividido. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí se você gostou deixa o seu like compartilhe com seus amigos que curtam a produção musical mixagem, masterização e afins, gravação. Deixa o like inscreva-se no canal marque aí embaixo no sininho para receber as notificações em breve a gente tem mais vídeos legais aí. Tá bom? Um grande abraço. Valeu!